Boa tarde galera, me chamo Jéssica e sou administradora do blog JS Livros e do canal. Sejam bem-vindos todos ao canal. Confira a minha. Hoje eu estou aqui para falar sobre o filme Arunaki Mensageiros do Vento. Um filme que foi produzido pelo Fabi Shiva e seu irmão Fabrice Barreto. Tem que dizer também muitas ajudas que eles tiveram ao percorrer esse caminho. Eu tenho uma entrevista onde ele conta sobre toda a força, sobre toda a vebra que ele conseguiu. Tanto no Fundo de Cultura da Bahia, que ajudaram eles, como também várias outras mãos que estenderam para eles. Eu deixarei disponível o link aqui na descrição. Bem, o filme é uma ópera rock de desenho animado. Ele é baseado na pesquisa de Deixaria Sitchin. Gente, eu estou colando uma folhinha que eu anotei, tá? Por causa que eu não sei se pronunciei direito o nome, mas ele vai aparecer aí na telinha. Minha, tá bem? É Deixaria Sitchin. Ele foi um pesquisador e a pesquisa dele se baseou em cima das tabuletas suméricas. Ou seja, como surgiu a população. Porque ele tem uma teoria fora de toda a teoria evangélica e biológica do surgimento da humanidade. A sumérica, ela disponibilizou, ela apresentou ao mundo uma nova teoria. E aí, agora você me pergunta, como assim? Bom, através de outros seres, que é os Anunnats, eles vieram para a Terra e, de certa forma, misturaram suas espécies. Gerando... Vamos mostrar com isso. Bom, então. O filme, ele vai falar sobre a criação, vai entrar também na parte do que a gente conhece como Adão e Eva, o Jardim do Adem. Então, ele vai ter toda uma base, mas ali vai estar sendo contado através do ponto de vista das tabuletas suméricas. Da pesquisa que deixaria Sitchin. E eu não tenho muito o que falar mais sobre o filme, por causa que é baseado sobre as pesquisas do povo sumérico, né? Das tabuletas do povo sumérico. E fala sobre a origem da humanidade, mas o ponto de vista do povo sumérico. E é bem curioso, por causa que, embora sempre esse conflito, sabe, de como surgiu a humanidade. Tem o Big Bang, tem a teoria evangélica e agora surgiu também a teoria dos Anunnats, né? Então, eu vou deixar com vocês o trailer do filme, que é muito bom. Essas são as palavras de Endupisar, mestre Escrivão. E eu vou deixar com vocês o trailer do filme, que é muito bom. E eu vou deixar com vocês o trailer do filme, que é muito bom. Onde só as águias vão Eu pude ver a terra, o céu, o mar e as montanhas Foi quando soltaram minha mão Foi quando soltaram minha mão Então, vocês gostaram? Bom, vou deixar também o link pra vocês Pra poder assistir o filme através do YouTube Que tem como também E o filme, bom, eu assisti, eu gostei Pra mim foi... Confesso que no início eu achei assim Bom, é um desenho animado Eu acho meio infantil o filme, né? Mas eu gostei bastante do repertório das músicas Eu formo também com uma história passada na música Eu achei muito legal Todo o efeito de animação que eles fizeram A música que eles criaram Porque isso foi tudo uma obra original, né, gente? A gente sabe que o Fábio Shiva e o Fabrício Barreto Eles têm uma banda Então eles fizeram, montaram todo o repertório Eles montaram todas as letras das músicas Montaram todo o som Fizeram toda a animação Então foi uma obra original muito bem feita Mas parabéns E na minha opinião eu gostei muito Acredito que vocês também venham gostar E eu vou terminando por aqui A minha resenha E semana que vem, dia 31, vou fazer um vídeo especial Também Do dia das bruxas Vou criar uma maquiagem bem Temporra, assim E contar uma história de tempo Ou resenhar uma história de tempo Convido vocês também A se inscreverem no canal A me seguirem no blog A me seguirem no Instagram A ser meu amigo Amigo do JS Livros no perfil E curtir a página também Todos os links estarão disponíveis Aqui na descrição Conto pra vocês